Pefo, você acha que o Tok Tok tem prazo de validade? Você acha que os conteúdos de qualidade vão retomar o patamar de volta? P.S. Amo suas lives, quanto mais longas melhor. Eu acho que o TikTok não tem prazo de validade, a menos que haja qualquer, algum tipo de intervenção em preservação da saúde mental humana. É mais do que sabido, já tá, já, já tem diversos estudos já sobre isso, eu odeio falar que existem estudos. Então, assim, se vocês colocarem TikTok Dopamine Study, você tem que saber inglês, obviamente. A primeira matéria já é, é da Forbes, e é uma matéria sobre... Vou até mostrar pra vocês. É uma matéria da Forbes, que compara o TikTok com cocaína e crack, mano. Digital Crack Cocaine, a ciência por trás do sucesso do TikTok. E aqui, se vocês forem ler, vocês vão descobrir que tem estudo, tem especialista, tem todo tipo de gente que trabalha com isso. Com saúde mental das crianças, dos jovens, mostrando o perigo que é o conteúdo curto em timeline infinita. E o que ele pode causar na humanidade. Então, eu quis mostrar só pra não ficar o... Eu odeio gente que fala estudos indicam. Estudos indicam que não sei o quê, não sei o quê acontece. Não, qual estudo? Então, vai nesse caminho que vocês já vão descobrir uma porrada de estudo. Então, eu não acho que o TikTok vai parar de fazer sucesso, enquanto ele for um vício coletivo. Gente, tem adulto, tem senhor de idade, senhora de idade, completamente viciado. Abre o TikTok depois de acordar e sai na hora do almoço. É muito grave o TikTok, é muito grave. Eu espero que alguma coisa seja feita ao longo do caminho. Pra tentar criar leis que protejam a saúde mental humana. Fora isso, duvido que o TikTok diminua. Ah, pronto. Começaram os sites de sensacionalismo. Ah, mano, sério. Olha, olha isso. Olha, olha a matéria. Olha o print da matéria. Felipe Neto se revolta e ataca a geração TikTok. Mano, sério, isso é de uma maldade, cara. Isso é de uma escrotice, velho. Eu não ataquei a geração TikTok. Eu falei das consequências do TikTok pro ser humano, velho. Eu não tô atacando ninguém, cara. Aí, daqui a pouco... Aí, vai vir o Zé Felipe lá, vai achar que eu ataquei a geração TikTok. TikTok vai mandar eu tomar coisa. Aí, começa a bola de neve. Aí, daqui a pouco, os TikTok tão me odiando, falando que eu ataco tiktokers. E ninguém vai ler a porra da matéria. É o resumo da minha vida isso, velho. É o resumo da minha vida. Jornalista fazendo eu me ferrar.